E aí, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, hoje com participação especial aqui com vocês. E hoje, gente, eu estou indo fazer a minha ecografia, né, a minha ultrassom de segundo trimestre. Depois eu explico o desenrolar das coisas que deu vários problemas, mas hoje eu vou ir fazer uma ecografia e vou mostrar pra vocês, porque hoje pode ser que dê pra ver se é menino ou menina. Então, assim, estou esperançosa, mas não estou, porque quem não conhece, né, a história de quando a Hayley estava grávida da Hayley, a Hayley simplesmente só apareceu com sete meses, tipo, quase na terceira ecografia só, que aqui só fazem três obrigatórios, mas eu fiz várias outras pra descobrir se era a Hayley ou se era a John, e agora pra descobrir se é Amber ou se é John. O John manteve aí o nome desde a outra vez. Então, vamos tentar, né, descobrir hoje, se Deus quiser, mas assim, obviamente, as pessoas ficam me perguntando, ah, você acha que é o quê? Eu não sei. O da Hayley eu errei, então assim, nesse eu não dei nenhum tipo de palpite. Tá todo mundo falando que acha que é menino. Eu não sei, não sei mesmo, não tenho nenhuma sugestão pra dar. Mas é isso, eu vou levar vocês comigo e vai que a gente consegue ver, né, se é menino ou se é menina. Já cheguei aqui no hospital e agora estou esperando chamar a minha vez e vendo o que vai dar. Aí eu estou muito animada. Estou muito, muito, muito animada. Estou ali os dois, Hayley passeando pelo hospital inteiro, dando oi pro hospital inteiro, porque o Danilo trabalha nesse hospital de TI. E aí ele conhece todo mundo, está mostrando ela pra todo mundo, né? E minha filha é a minha simpatia, né? Então, assim, ela está se realizando, falando com todo mundo. Até na recepção, ela entrou dentro da recepção, sentou na cadeira junto com as meninas. E ficou lá teclando, teclado. Esse pode. Mas estamos aqui esperando a nossa vez. Estou empolgada. Estou aqui no ponto de ônibus pra pegar o ônibus para ir na minha consulta. Primeira vez. Então, eu tenho algumas coisinhas pra falar pra vocês. É a primeira vez que eu vou na consulta que eu tenho um médico de família. Então, o médico de família aqui é um médico especializado, assim, pra cada família. Então, agrupa eu, o Danilo e a Hayley com um médico só. Então, ele trata da família inteira. E eu estou, desde quando eu cheguei aqui, esperando por esse médico. Eu tive as consultas da Hayley, tudo sem ser médico de família. E agora eu consegui esse ano. Então, essa é uma novidade muito boa. E eu vou ser acompanhada por esse médico, a Hayley também. E o Danilo logo menos também. E tem várias notícias boas chegando por aí. Que tá acontecendo de coisas que eu já desabafei aqui com vocês. Mas eu vou esperar dar tudo certo pra contar pra vocês em detalhes do que tá acontecendo. E nessa consulta que eu estou indo, gente, estou indo levar os exames. E eu já sei o sexo do bebê. Mas não vou contar agora. Mas vou contar nesse vídeo. Então, assim, eu tô preparando uma surpresinha. Então, pra contar pra vocês aqui no YouTube, pra contar no Instagram. Então, eu vou fazer por esses dias. E vou mostrar aqui. Então, até o final do vídeo, vocês vão saber o sexo do nosso bebê. E está tudo bem, graças a Deus. Estou de 22 semanas. E conseguimos descobrir o sexo já, né, do bebê. Então, aguardem que vai acontecer. Vai rolar pra vocês aqui. Mas eu fiz um negócio todo bonitinho pra contar pra vocês. Mas estou indo lá na consulta pra mostrar os exames. Algumas coisinhas. E é isso. Tô super animada. E olha aqui, gente. Chegou a forma que nós vamos revelar pra vocês. Encomendei um bolinho bem bonitinho. Tá escrito, ó. Baby 2025. Que coisa mais perfeita. E eu vou fazer o vídeo. Vocês vão acompanhando aí comigo. Vou postar no Instagram também. Então... Ai, gente. Tô muito animada e ansiosa. Sério. Da Hailey. Eu não fiz muita coisa assim. Eu fiz mais pra quem tava no Brasil. Eu fiz um cartãozinho. E... Contando, né, que era menina. E aqui eu comprei um vestidinho. Enfim. Mas eu animei pra fazer esse bolinho. Achei super lindinho, gente. Sério. Posso até indicar pra vocês aqui quem que foi que fez. Ela é daqui do Algarve, né? É perto aqui da minha casa. Então posso indicar pra vocês. Mas, gente. Perfeição, né? Então, gente. Já estou aqui devidamente trajada pra fazer o vídeo. E vou começar já já. O Danilo chegou em casa já. Mas já fui ali buscar uma coisinha. É... E eu estou muito animada. É... Pra revelar pra vocês o que é o nosso bebê. E vai ser muito legal, né, Hailey? Hailey também já está arrumada. Já mostro todo mundo pra vocês. Mas vamos começar, então. E aí E é isso, gente. Olha aí. Agora, né, é aproveitado o bolo. Foi de chocolate branco com uva verde. Então, assim, delícia. Maravilhoso. E é isso, ó. A nossa menininha. Quem estava esperando. Quem acertou. Coloque aí nos comentários. E a nossa baby de 2025 vai ser a Amber. A nossa menininha. Estamos muito, muito, muito felizes. É... Vou colocar aqui pra vocês. É... Já coloquei, na verdade, né, o trecho da... Da gente fazendo tudo pro Instagram. E é isso, gente. Daqui pra frente agora tenho duas menininhas. E foi esse o vídeo, gente. Então, mãe de duas menininhas. Estou muito, muito, muito feliz. É... O Danilo mais achava que ia ser uma menina. E falava que ia ser muito legal, né? Se fosse uma menina pra brincar com a Hayley. O mesmo quarto e tudo. Mas eu não tinha ideia. Eu tava sem palpite nenhum. Mas tá aí. Duas menininhas agora. Hayley e Amber. É... É assim que se pronuncia o nome da nossa filha. A gente gosta de nome complicado. Nome difícil. Mas é isso. Espero que vocês tenham se emocionado. E gostado desse vídeo. Um beijo. Até semana que vem. E tchau.